E aí, tem um pé aí dentro Ei, 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 não dá tempo não, vamos pessoal Olha aí o que eu achei que ia jogar no mato E a sacola rasgou, tá jogando lixo aí, ó Não tô apoiada não, não foi eu? Ah, eu cansei, gente Eu preciso de mais que eles são Temos, eu estou a nombrar você No, eu tenho que sair comendo aí E aí, eu tenho que sair comendo aí E aí, eu tenho que sair comendo aí Obrigada